E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomvera aqui no canal 3DOS, hoje pra mais um vídeo. Não deixa de se inscrever e deixar o like, que é bem importante pra nós. Galera, hoje eu vou falar desse cara aqui, ó. Passa palavras do Eurico Neto e do Patrick Matheus, também vindo pela Calamity aqui no Brasil. Esse aqui vai ser um vídeo de regras, que eu vou explicar todos os modos do jogo. O jogo tem três modos. Ele é um jogo, um part-game bem inteligente, né? Sei lá, pra quem não conhece jogos tão modernos, talvez ele tenha uma pegada um pouco imagem e ação, e você tem que trabalhar ali, só que ele é uma questão de palavras. Você tem que estar dando dicas das palavras. Existem seis categorias de palavras, só que as dicas têm que seguir as cartas que foram abertas de letra inicial. Então, suas palavras têm que começar com aquelas letras. E, claro, tem algumas regras ali, tem vários modos de jogo. Tem cooperativo, tem competitivo ali, né? Tem um modo expert, que eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui. É um jogo que eu achei bem legal, até pra jogar em dois, que esses jogos normalmente não funcionam tão bem em dois. Em dois também ficou legal, porque ele joga cooperativo ali, tentando bater o tempo. Achei bem legal. Então, vamos conhecer as regras, todos os modos do Passa-Palavras. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então, vamos conhecer aqui o Passa-Palavras, do Eurico Cunha e do Patrick, um part-game bem divertido, bem inteligente. E ele vem aqui, ó, com três modos do jogo. Eu vou explicar os três modos pra vocês, tá? Então, um por um aí, no detalhe. Mas, primeiro, vamos pras regras gerais, tá, pessoal? O jogo vem aqui, o setup. Tu vai botar na mesa as cartas separadas por tipo de carta, gastronomia, lugar, animal e assim por diante. São esses seis tipos. E essas aqui, que são as cartas de letra, que vão ajudar nas dicas. As cartas, tá, pessoal? Elas vêm também, essas cartas aqui, que são cartas em branco no jogo, duas em cada. E essas cartas, tu guarda... Na primeira parte, não usa, mas é quando tu quiser criar cartas pra ti, tu pode usar elas e usar essas palavras, tá? Nas cartas, pessoal, elas têm números de 1 a 8. E aí, essas palavras aqui, são as palavras que tu vai tentar fazer que as pessoas adivinhem, ou tu vai tentar adivinhar dos outros. O que tu vai fazer? Tu vai escolher um número sempre, em segredo, ou os passadores vão escolher, sortear o número, e esse vai ser sempre o número que tu vai usar durante a partida. Então, por exemplo, se eu escolher o 4, ah, pintor nessa carta. Se eu pegar outra carta, por exemplo, de animal, eu vou olhar o 4, que é peixe beta, né? E assim por diante. Se tu pegar uma carta que tu não sabe o significado da palavra, ou tu acha que teu grupo não sabe, tu descarta ela, tira do jogo e pega uma outra carta ali com esse significado. E aí, também, na rodada, a gente vai abrir aqui o baralho de letras. Como é que tu vai abrindo ele? Tu vai abrindo ele até que a soma seja 7 ou mais, né? Então, olha aqui, ó. 4, tá vendo? 5, continuo. Ó, 9. Ou seja, aqui eu já parei, então eu vou ter essas 3 aqui. Então, tu vai somando. Deu 7 ou deu mais, aí tu faz o quê? Tu para e essas aqui vão ser as letras. O que é isso, pessoal? As dicas têm que começar com essas letras, né? Então, tu vai ter que buscar palavras que comecem com essas dicas de acordo com o que tu tem, né? Na sua mão. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho a palavra rato na mão. Eu posso dizer queijo, roer, pequeno, né? Então, eu posso usando essas dicas, né? Para usar as pessoas. As dicas, né? Elas têm algumas questões, coisas que elas podem e não podem que eu vou explicar agora. Por exemplo, pode ser dicas que tenham mais de uma palavra, né? Que seja um nome, por exemplo, que a segunda palavra não comece por seguir. Por exemplo, Porto Belo, né? Belo é uma segunda palavra de Porto Belo e não começa a comer. O manual dá exemplo de Nova York, São Paulo, né? São palavras que são compostas, então, mas elas são válidas também. Palavras em outras línguas só são válidas quando são nomes próprios ou que são aceitas no nosso vocabulário. Por exemplo, Download, Bacon, Pendrive, né? São exemplos que o manual traz. Então, ou é uma coisa que é aceita no nosso vocabulário ou que é um nome próprio. Nome próprio, não. Nomes originais, né? Nomes de locais, por exemplo, Hamlet, alguma coisinha que é um exemplo que eu lembro que tem no manual ali também. Então, ou nomes originais ou então as que são aceitas no nosso vocabulário. O que que não pode, pessoal? Não pode, obviamente, que não começa com essa palavra. Não pode ser siglas, palavras em outra língua. Por exemplo, ah, é cachorro. Tu não pode dar dog, né? Por exemplo, queijo que eu falei. Tu não pode usar cheese. Então, tu tem que usar palavras em português. Tu não pode usar assim a tradução delas, né? Tu também não pode usar palavras que estão diretamente na tua na tua palavra chave, né? Ou derivada dela. O manual traz um exemplo bem legal que é, por exemplo, jogo de tabuleiro. Tu não pode usar jogo, tabuleiro, jogar, play, board, game, spiel. Tu não pode usar palavras que são diretamente derivadas da tua palavra ali que tu quer adivinhar. lembrando, pessoal, é só palavras. Tu não pode fazer mímica, não pode fazer gestos, mas tu pode usar as palavras em ordem, assim, que possam facilitar pra ti, né? Por exemplo, tu tem algum animal ali, o elefante, dependendo das palavras, tu tem, animal, grande, tromba, né? Tu pode fazer uma ordem que talvez te ajude as pessoas a adivinhar o que tu quiser. No manual, por exemplo, traz assim, grande, mifero, marinho, nadador, né? Sei lá, talvez uma dica pra baleia, né? Se tu tiver, obviamente, as letras pra isso na mesa. Pessoal, quando é que tu acerta uma palavra? Obviamente, se tu quiser ela exatamente como ela tá escrita na carta, né? Sei lá, entrevistadora aqui. Se tu trocar o gênero, entrevistadora também, né? Nesse caso, também tá certo, não tem problema nenhum. Sinônimos também está, também tá valendo, né? Por exemplo, cantora, daí pode ser vocalista, que é o exemplo que tem no manual. Se for mais específico, vamos dizer, por exemplo, que é cachorro e tu fala pitbull, né? Então, tá valendo. Ou se é pássaro e tu fala bentivi, tá valendo. Já o contrário não vale. Por exemplo, se a palavra for bentivi e tu fala pássaro, não, aí já não vale. Então, só se tu for mais específico, né? Do que a palavra é. Existem palavras, pessoal, que tem uma barra aqui. Então, galáxia e espaço. Se tu falar qualquer uma das duas, né? Obviamente, tá valendo, né? Assim como algum sinônimo delas ali. Tem outras, pessoal, que aparecem esses símbolos aqui, da pessoinha com uma lupinha e de um local, assim, como um GPS. Nessas aqui, não adianta a pessoa falar isso aqui, por exemplo, diva do pop. Tu vai dar dicas pensando em alguém. Por exemplo, diva do pop, eu posso pensar em Madonna. E eu vou dando dicas pra Madonna até que alguém fale Madonna, né? Gênio da ficção, vou ter que pensar aí em algum gênio da ficção. País da África também. Eu vou pensar num país lá, vou pensar na África do Sul. E aí eu vou dando dicas até alguém falar África do Sul, tá? Então tem esses dois tipos de palavras aqui também. Ah, lembrando que nesses casos, todas aquelas regras de dica, né? Que eu falei ali, tem cuidado, tem que manter, né? Aquela coisa, não, dos derivados ali, tudo mais. As dicas tem que estar sempre dentro das regras do jogo. Muito pessoal, vamos lá aos modos de jogo. Primeiro jogo, modo de jogo é o cooperativo. Como é que vai fazer? Vai dividir em dois times, os que dão dicas e os adivinhadores, tá? E os jogadores, eles podem jogar de dois ou até... Dois ou mais jogadores, né? Não importa quantos. O máximo. O grupo dos que vão dar dicas, eles vão fazer o quê? Vão pegar uma carta, vão escolher um número primeiro, tá? De um a oito, vão decidir ali secretamente, sem falar para os outros. E aí eles vão pegar uma carta de cada e vão colocar na sua frente. Então vamos dizer que eles escolheram o número dois. Então vão ser sempre o número dois da carta. Vamos abrir aqui, né? Como eu falei, as cartas de dica. E aí os jogadores também vão precisar de um cronômetro de dez minutos. E aí o jogador vai pegar essa carta, né? Opa, peguei essa cinza aqui, deve estar outra aqui também. Vai pegar essa carta e vai ser vara de pescar. Nesse momento se inicia o cronômetro até dez minutos. E os jogadores dando dica vão dando dica. Não tem ordem, qualquer um pode dar qualquer dica. Vão dando as dicas, né? E os adivinhadores vão chutando. Se eles erram, não tem problema, eles vão chutando até que acertou. Acertou, tira para o lado aqui e puxa nova. Papai Noel. E assim vai indo. Eles vão dando dicas e vão fazendo o quê? Os outros vão tendo adivinhar. Se os jogadores estagnarem, pessoal, numa palavra, eles têm duas opções. eles podem fazer o seguinte. Vamos pegar aqui. Vamos dizer que eu estou aqui com cigarra. Eles estagnaram. Eles podem descartar essa carta e pegar uma nova daquele tipo. Ou eles podem renovar as palavras aqui. Eles tiram isso aqui e abrem novas três, né? Vão abrir novas três de novo até fechar sete pontos aqui. Dois, quatro, sete. E vão continuar. Cada troca dessas eles são penalizados em 30 segundos no tempo final lá da partida. Mas, existe um número livre para duas pessoas, dois jogadores. Dá para fazer isso aí duas vezes e uma para três jogadores. Quatro ou mais jogadores não têm trocas livres. Sempre vai ser penalizado. E aí, quando é que o jogo vai acabar? Acaba, né? Quando descobrirem as seis palavras. E aí vocês vão olhar uma tabelinha que tem no manual que diz ali, né? Vocês somam as penalidades se tiverem e diz como é que foi a pontuação, né? Qual foi o nível de vocês. Mais de dez minutos obviamente perderam, pessoal. E esse aí é o modo cooperativo do jogo. Bom, pessoal. Aí nós temos o modo dinâmico. O modo dinâmico é bem parecido a preparação com o cooperativo. A diferença é o seguinte. Que ao invés de tu pegar uma carta de cada aqui, né? Faltou essa daqui e faltou essa daqui. Aqui nós teríamos pego, né? Uma de cada. No modo dinâmico tu vai fazer o quê? Tu vai pegar duas de cada aqui. Tu vai fazer com duas cartas de cada. E aí é no mínimo três jogadores e vai ter o grupo do passador de dica e dos adivinhadores. Os adivinhadores tem que ter pelo menos dois, tá? Então um jogador vai ser o passador de dica e os outros vão ser os adivinhadores. Então quem tiver no grupo de dica vai fazer a mesma coisa que no outro ali vai dando as dicas e os outros vão o quê? Vão estar competindo entre si os que estão tentando acertar. Se errou, nada acontece, segue. Quem acerta, por exemplo, o jogador acertou, tu vai pegar aquela carta que ele acertou e vai colocar na frente dele. E assim vai indo até que acabe as doze cartas. Acabou as doze cartas, quem tiver mais cartas na sua frente de pontuação, né? Tu vai botar na frente do jogador a carta de pontuação, é o vencedor. Se der empate, tu compra mais uma carta, escolhe um dos tipos de carta e aí é que os jogadores competem pra ver quem conseguir primeiro vence a partida. Então esse é o modo dinâmico. Ah, nesse modo dinâmico, né, pessoal, não tem cronômetro aí, né? O jogo demora, acho que eu falo assim, em torno de vinte minutos nesse tipo de jogo. E por fim, pessoal, a gente tem o modo expert. Como é que funciona o modo expert? Ele vai funcionar um pouquinho diferente, a gente vai precisar aqui desse bloquinho que vem no jogo aqui e os lápis também que vem no jogo. Cada jogador vai receber uma folhinha e também um lápis pra fazer as suas anotações aqui das palavras. Então ele vai mudar um pouquinho a dinâmica. Bom, aí os jogadores vão estar com o seu bloco que é a sua folhinha na frente e o lápis e eles vão fazer o quê? Cada jogador vai comprar três cartas do que ele quiser, de tipo diferente, obviamente, né? Três tipos diferentes e vai pegar três cartas pra sua mão. Então vamos dizer que o jogador pegou essas três aqui. Antes disso, ele escolhe um número que vai ser o número dele da partida pra pegar sempre a carta do mesmo número, tá? E aí a gente vai ficar lembrando, se tu pegou uma carta, uma palavra que tu não conhece, troca a carta ali, tá? E aí a gente abre de novo as iniciais aqui do baralho. Aí os jogadores vão fazer o seguinte, eles vão pegar suas cartas, vão pegar a folhinha e eles vão dar um cronômetro de dois minutos e meio. Nesse tempo, o jogador vai ter que colocar aqui, né, todas as dicas pras suas três palavras. Então, por exemplo, vaca, ele vai lá, leite, branca, mugir e assim por diante. Torre de Pisa, Itália, Torta, Construção, ele vai escrevendo, ele tem dois minutos e meio pra estar escrevendo isso. Acabou o tempo, se ele estiver escrevendo, ele pode terminar aquela palavra que ele está escrevendo. Então, todo jogador vai fazer isso pras três cartas ali. Então, tem que ser bem ágil. E aí, começando pelo jogador inicial, ele vai escolher uma das cartas e vai revelar, ó, é uma profissão, por exemplo. Não, vamos pegar o que eu tinha pegado aqui, a vaca, é um animal. Ó, é um animal. E ele vai ler todas as dicas que ele separou pra aquele animal. E aí, os jogadores vão ter cada um uma chance de acertar. Então, começando com o jogador à esquerda dele, vamos dizer que o jogador chuta lá e não acertou a palavra vaca. Passa pro próximo. Quando o jogador acerta, o que vai fazer? O jogador que estava a dica vai pegar aquela carta e vai botar na sua frente com uma pilha de pontuação. E o outro jogador vai pegar uma carta do mesmo gênero e vai botar na sua frente. Alternativamente, quem acertou pode descartar da sua mão uma carta do mesmo gênero que ele acertou. Fora. Mas tu só faz isso se tu tiver com dificuldade de passar aquela carta, obviamente, né? Então, isso aqui são as pilhas que vão dando a pontuação dos jogadores. Então, repara, faz ponto o jogador que deu as dicas e também o jogador que acertou quando acerta. Então, isso acaba e se tu não acaba quando acerta ou se todo mundo errou. Se tu estiver jogando em três jogadores, cada jogador vai ter duas chances. Um tenta, o outro tenta. Os dois erraram, volta para aquele, volta para aquele. Então, cada um vai ter três vezes. Terminou o turno, tu passa para o outro jogador e eles fazem o mesmo processo. O jogador vai dar suas dicas ali e aí os outros jogadores à esquerda vão tentando adivinhar. Então, um por um dessa maneira. Bom, e aí acabou a rodada, pessoal, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver se os jogadores ali estão com oito cartas pelo menos na frente. Se não estão, a gente vai continuar jogando. O que os jogadores vão fazer? Eles vão, a partir lá da parte de comprar cartas, a gente vai descartar essas aqui, vai abrir três novas e os jogadores vão comprar cartas para completar a sua mão com três. Então, repara, se tu não conseguiu passar todas as tuas, vão dizer que ficou com uma delas na mão, vão dizer que esse jogador ficou aqui com o goleiro na mão, ele vai comprar outras duas. Um detalhe é que as dicas do goleiro se acumulam para a próxima rodada. Quando tu for escrever, tu vai poder escrever mais dicas para goleiro. Não tem que tu conseguiu só escrever futebol e ninguém acertou. Bom, aí tu vai poder botar mãos, luvas, outras coisas para dicas do goleiro. Então, na próxima rodada, tu vai poder acumular as dicas que tu escreveu de uma para a outra. Mas lembra, no início da rodada, tu vai ter sempre três cartas. Lembrando que a rodada só acaba, pessoal, quando o jogador teve chance de passar as suas três. Então, todos os jogadores vão ter, dar as suas dicas de cada carta uma vez para acabar a rodada. Bom, pessoal, e aí a gente vai para a pontuação. Tem oito cartas na frente, quem tiver mais cartas é o vencedor. Deu empate, a gente vai pegar a maior conjunto de cada jogador descontada a pontuação. Sei lá, o maior conjunto dele é três, ele vai perder três pontos. Se der empate, ainda com esse desconto, vai descontando até que alguém ganhe ou se os dois chegarem em zero, aí compartilha a vitória. Então, pessoal, esses são os três modos do Passa Palavras para um jogo, um partgame bem divertido, de adivinhação, aquele jogo que a galera fica gritando, dando angústia ali, tentando adivinhar de uma maneira bem rápida. Espero ter gostado, até o próximo vídeo, aquele abraço. E aí